Olha aqui um fruto do melão de São Caetano Mas esse fruto aqui não é do melão de São Caetano nativo não Ele é um fruto do melão de São Caetano asiático Nós chamamos de nigagore e também é chamado de melão amargo Esse exemplar aqui é bem pequeno Eles ficam muito maiores É que nós plantamos aqui no solo E ele parece que não se adaptou muito ao solo Mas ele fica bem maior, ele fica do tamanho de um pepino O nome científico é mormódica charantia Ele é a mesma espécie do nosso nativo aqui O nosso melãozinho nativo também é mormódica charantia E o melão asiático também é mormódica charantia Então se usa para os mesmos tratamentos e os benefícios são os mesmos É muito utilizado essa planta aqui para o tratamento de gastritis Diabetes e úlceras gástricas Eu conheço pessoas que estavam com cirurgia marcada por causa de úlceras graves E fazendo um tratamento longo, utilizando bálsamo e melão de São Caetano Conseguiu regredir e não precisou de cirurgia e acabou se recuperando do problema Para diabetes, isso eu também já utilizei para fazer tratamento da diabetes Eu utilizei e o meu cliente conseguiu abandonar a insulina Ele é muito poderoso, até pessoas que têm a glicemia meio baixa Tem que ficar atento para utilizar esse fruto aqui O modo de utilizar pode ser feito sucos Também você pode pegar essa casca aqui, secar ela e fazer pó e utilizar Ou talvez possa fazer chá ou ainda tintura São os meios mais comuns da gente utilizar para os tratamentos Pessoas que não devem usar, mulheres grávidas devem evitar o uso Porque ele é uma planta abortiva E homens que desejam ser pai também devem evitar o uso Não devem fazer um uso frequente Uma planta que vai dificultar o homem a ser pai Então esses são os cuidados Muito utilizado também para tratar hiperplasia prostática, prostatite E para o tratamento do câncer E não somente o fruto Para a hiperplasia e também para a prostatite Ou para tratar o tratamento de um câncer O fruto de a sua ramagem Ele é um cipó, é uma trepadeira E para esses tratamentos você vai utilizar Tanto os frutos como os ramos É muito poderoso Se você tiver curiosidade, quiser saber mais Dos benefícios do melão de São Caetano É só você ir no canal do professor Daniel Forjais O autor da própria saúde E pesquisar lá por melão de São Caetano Você vai ficar surpreso ao ver os muitos outros benefícios Que ele pode trazer Ele é uma planta que eu esqueci de dizer Eu não vou me lembrar de todos os benefícios, são muitos Mas ele é uma planta também que vai regular a menstruação Vai combater cólicas E é antiviral São muitos benefícios, tá certo? O melão de São Caetano Mormódica charante, tá certo? Se você quiser comprar sementes mudas Do melão de São Caetano asiático Conversa com a Larissa No WhatsApp que vai aparecer aí na tela do seu vídeo Vê com ela se temos sementes Ou se temos mudas, tá bom? Veja com ela Talvez esteja em falta Porque a procura é grande E nós estamos com poucas sementes ainda Se você quiser comprar outro tipo de planta Outro tipo de semente É só ver com a Larissa Que ela vai atender você Tá bom? Usa plantas medicinais Elas irão te surpreender